Olha a ambulância do SAMU, número 04, vem chegando nesse momento aqui no pronto-socorro. A informação é de que um acidente grave, um capotamento teria acontecido na BR e aí a vítima está sendo conduzida nesse momento aqui. Olha, a gente já observa que o paciente está entubado e observamos também a presença de médico e enfermeiro. Essa tarde ela foi bastante movimentada e a informação que nós temos é de que houve a necessidade, inclusive, de montar uma outra ambulância, no caso essa 04, de suporte avançado, exatamente o que a gente vê aqui. A gente vê, inclusive, na mão do enfermeiro aqui, do técnico, o desfibrilador, ou seja, deve ter havido a necessidade aí de reanimar esse paciente. Doutor Nakamura, qual é o estado de saúde desse paciente? A informação que a gente teve é de que ele já foi trazido do hospital de Acrelândia para cá. Ele foi um capotamento, a primeira informação que a gente teve foi um capotamento lá no quilômetro 86, 84 da BR. Quem deu o primeiro atendimento foi a nossa equipe de suporte básico de Acrelândia, que levou ele até o hospital de Vila Campinas, que era mais próximo lá. A médica de lá já começou os primeiros atendimentos, os primeiros socorros dele. Logo em seguida a gente chegou, que a gente já estava próximo. É um paciente muito grave, né? TCE grave, com uma possível fratura de pelve. A gente já chegou, ele já estava chocado, a gente fez todas as medidas, entubamos ele. Uma entubação difícil, tinha muito sangue na cavidade. Suspeitamos aí de uma fratura de base de crânio pelos sinais que ele tinha. Fizemos tudo que a gente tinha disponível e trouxemos ele para cá, mas é um paciente muito grave. A gente, ele já tinha até também uma anisocoria, então uma lesão importante no cérebro e a gente fica bem preocupado, né? Os outros dois pacientes? É, a gente não tinha outra, a gente não teve contato com as outras duas vítimas, mas pelo que a equipe de suporte básico nos passou, ele era o paciente mais grave. Doutor, só para ficar bem explicado, as outras duas ambulâncias que têm o suporte avançado, elas estavam em ocorrência, foi uma tarde movimentada. Ainda assim, existiu recurso suficiente para montar rapidamente uma outra ambulância e fazer esse atendimento. Porque eu observei, inclusive, que o paciente chegou, além de entubado, vocês estavam com o desfibrilador, provavelmente necessário aí fazer a reanimação desse paciente. Isso, a gente tem suporte e equipamento para montar outras ambulâncias, né? Que são nossos equipamentos reservas, caso algum dê problema. E a gente tem de pronto uso, né? De uso imediato o equipamento que é utilizado no aeromédico. Então, a gente tinha uma ambulância de suporte básico, a gente tem a equipe do aeromédico e o equipamento do aeromédico, então a gente joga o material dentro da ambulância e automaticamente ela já se torna um suporte avançado, junto com o desfibrilador, material para via aérea, acesso, enfim, as medicações e drogas. Muito obrigada aqui ao doutor Nakamura, como você bem ouviu o profissional falar. Teve que ser montada de última hora uma outra ambulância de suporte avançado, que foi buscar esse paciente do atropelamento grave, que aconteceu na BR, lá nas proximidades do quilômetro 85. Foi atendido por outra ambulância de Senador Guilmar, levado para o hospital de Campinas, que era o mais próximo, e agora ele foi trazido para cá e o estado dele é gravíssimo. Uma informação é de que os outros dois pacientes possivelmente estão no hospital em Senador Guilmar, devido eles estarem menos graves. Mas o que foi necessário, e aqui a gente aproveita para parabenizar, ainda dentro dessa semana de comemorações de 18 anos aí do aniversário do SAMU, e a gente tem uma grande demonstração do poder de ação desse grupo, que está único e exclusivamente para servir a população. Com imagens de David Shesman, Rosi Lima, para o Gazeta Alerta. Com imagens de David Shesman, Rosi Lima, para o Gazeta Alerta.